Temos um verdadeiro achado no Figuras do Barreiro. Mas antes precisamos falar sobre os apoiadores desse programa. Malta Imóveis e Uni Internet. Acesse as redes sociais e confira. Edson Aurélio Hudson, ou simplesmente Ico, é natural de Belo Horizonte e tem 48 anos. Há 38, morando na região do Barreiro, ele cria desenhos e pinturas a partir de borrões aleatórios. Eu desenho desde criança. Eu desenhava na escola, já na sala de aula. Desenhava na minha casa, com os amigos. Eu tinha uma prancheta que eu ia levar para todo lugar e fazia meus trabalhos. Mas eu comecei a desenvolver mesmo foi na minha adolescência. Tinha um amigo aqui no Barreiro, ele tinha alguns livros e revistas do Frank Frazetta. Frank Frazetta, um artista americano, já é falecido. Ele me inspirou a desenhar. Eu desenhava as capas das revistas do Conan. Ele desenhava muito bem e ele foi minha inspiração para começar a desenhar. Atualmente você vende essas obras incríveis? Sim, eu tenho vendido arte. Já vendi para a Alemanha, para a França, Estados Unidos e Canadá. Perfeito. E o que o Barreiro representa para você aí? O Barreiro é onde eu cresci, né? Eu passei a minha infância, eu cheguei de Divinópolis para cá com 9 anos. E eu tenho muitos amigos aqui, muitas pessoas aqui do meu convívio, muita gente que dá muita força para mim. Mais um talento tipicamente regional. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo.